Cozinhando com Lapada Lapada e Vianagás Hoje estou aqui participando da promoção Cozinhando com Lapada Lapada e Vianagás Eu vou fazer hoje a receitinha de Bolo Vulcão de Leite Ninho com Massa de Chocolate Pré-aqueça o forno a 180 graus por 10 minutos Vamos aos ingredientes 3 ovos 2 colheres de margarina ou manteiga 2 xícaras de açúcar 1 xícara de leite Você dá uma batida só para misturar os ingredientes Vamos agora acrescentar 2 xícara de trigo Peneirado com 1 xícara de chocolate cacau 50% Agora vamos colocar 1 colher de fermento em pó químico Somente para o sal Misturou o fermento, você coloca ele na forma untada e enfarinhada Bolo prontinho Somente colocar no forno para assar Pré-aquecido 10 minutinhos Aça de 30 a 40 minutos Dependendo da regulagem do seu forno Agora vamos para o recheio 1 lata de leite condensado Da sua preferência marca 2 colheres de chocolate 50% Aí você mexe até diluir o chocolate para não empelotar Aí você vê que não tem nenhum gruminho de chocolate Você coloca o creme de leite Aí mexe Misturou, levamos ao fogo Liga o fogo E mexe Sempre para não grudar Esse é o ponto do nosso brigadeiro Que você levanta a espátula Ele cai devagar Aí você despeja no recipiente Para ele poder esfriar bem Para você usar ele frio Agora vamos para a cobertura de ninho Três colheres generosas de leite ninho Aí você pega a mistura Até diluir o leite ninho Pronto Diluir o leite ninho Em uma caixinha de creme de leite Misture E leve o fogo Liga o fogo De médio para baixo Esse é o ponto do nosso brigadeiro de leite ninho Esse é o nosso ponto do nosso brigadeiro de leite ninho Para cobertura Bolo já assado Frio Vem colocando o recheio no buraco Do bolo Agora vamos colocando a cobertura de leite ninho Vamos publicar os 5 melhores vídeos das nossas redes sociais E com mais curtidas, compartilhamento e visualizações Vai ganhar mil reais em dinheiro Vai ganhar mil reais em dinheiro Vamos aprevo o nome, Agulililil results Entwice do bolo